A gente nunca sabe o que será do amanhã, mas uma coisa é certa, cada passo que damos é importante nessa caminhada. Estar preparado não é uma tarefa fácil, mas é necessário. É preciso ser forte, superar os limites, vencer os obstáculos. Só assim poderemos olhar para trás e ver o quanto valeu a pena todo o sacrifício. E como valeu, né? A caminhada, ela continua. 2023 é logo ali. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL